O acidente aconteceu no quilômetro 6 da rodovia transamazônica Sentiro e Tupiranga. Destroço dos veículos ficaram espalhados pelo asfalto. As vítimas, dois homens, tiveram os corpos parcialmente carbonizados. Informações recebidas pela Polícia Rodoviária Federal dão conta de que uma carreta estaria envolvida na colisão. Para a PRF, um dos motoqueiros teria ultrapassado o caminhão indevidamente, provocando a colisão frontal entre as motos e em seguida no meio da carreta. Uma das motocicletas explodiu. As vítimas foram identificadas como Joelmo Alves de Oliveira, de 36 anos, morador do bairro Bela Vista, e o outro é Pedro de Oliveira, de 49 anos, um pedreiro e ferreiro do bairro Nossa Senhora de Aparecida. Ele trabalhava na Vila São José e voltava para casa quando tudo aconteceu. O Chapéu de Couro, um ótimo amigo, um parceiro de primeiro mundo. O que aconteceu é uma coisa aí, uma barbaridade aí, até agora eu estou sem saber nem o que aconteceu. Porque um morto para um canto, um morto para outro, um pedaço de mota para cá, cadê o outro pedaço da outra mota? Não tem. Estou ainda vendido aí do que eu estou vendo aqui, a barbaridade que eu estou vendo aqui. Eu estou um cara praticamente inconformado com a situação. Os corpos foram removidos ao IML e entregues à família para sepultamento.